Você se decida. O que? Nossa, o que? Eu não tô dividindo o intro com ninguém? Que porra é essa? Você tá dividindo o intro comigo. Ah, eu vou te ver assim. Quando o David tá aqui, ele me rejeita, mano. O que? Ah, peraí, deixa eu mudar de nome. Ele faz uma tesourinha. Peraí, peraí, que porra é esse local de início? É, escolhe onde você quer spawnar. Onde você quer spawnar na ranqueada, você escolhe onde você quer spawnar. Pai, onde que eu boto é? Coloca a entrada do serviço frontal ali pra eu ver você embaixo. Pronto, já mudei aí, ó. O que? Então mudei pra estéreo batalhão crucificado, então, filho da puta. Já mandei, já botei David Jones ali no meu nome. Coloca estéreo by Big Boss, pô. Pô, Neia, vamos começar de novo a partida. Ai, na moral, eu não sei o que que foi, mané, eu não sei o que que foi. Mas hoje apareceu um canal relacionado pra mim aqui que o nome do canal é Pompom, tá? Ah, eu sei o que que foi. Que? Eu sei o que foi. Ó, presta atenção. Eu tava vendo que... Peraí não pegar lá embaixo, ó. O Tex-Hex, aquele que destrói as coisas, tá ligado? Ah, eu sei. Destrói fone. Aí vem relacionado aí essa coisa com esse canal, Pompom. Como que é um japonês que faz bagulho de amoeba, tá ligado? Ah não, cê tá brincando. Que? É, moleque. É só bagulho de amoeba. Mas não é amoeba, é um monte de gosta maluco, hein. Que? Pô, aperta 7 aí e muda pra entrada principal. Eles mudaram o ponte. É lá na cabine. O cara vai marotar aí embaixo ali. São ousados? São ousados? São ousados? São ousados? São ousados? São ousados. Ih, não. Ih, fudeu. Sai daqui que tá. Ó, tô com o Hellion aqui, hein. Vamo lá. Será que vai voar o C4 aí, hein. Será que voar o C4? Deixa eu ver. Vou arriscar. Pega no ar. Eu tô com o cara que joga bomba... Como é que é? Ok, eu tô mesmo. Tá com Deus. Você tá com o Thatcher. 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 Ó, cara aqui ó. Tá com o Thatcher. Tá com o Thatcher. Tá com o Thatcher. Beleza. Nossa, tem cara aqui na frente já. Aí, agora que é pra jogar bem, o Iona vai tomar um pau. É sempre assim, é. Na outra sala. Na outra sala. Aí mesmo. Essa, a direita, a esquerda. Ele tá ali, né? Na esquerda. Ele tá pra esquerda quando eu ver. Você tá morto aqui, mano. Boa, boa, boa. Fica do Iona não, porra. Ai, precisa ser, precisa ser. Tá onde? Tá na cozinha, tá na cozinha. Tá atrás do escudo? Tá atrás do shield. É, tá na direita. Nunca tira da direita. Tá atrás do shield. Tá afastada a zona de explosão. Tá afastada a zona de explosão. Tá afastada. Que quebrou o escudo dele? Cuidado, atrás de vocês, carinho. O objetivo é atrás de vocês, mano. Nossa, o cara ficou parado ali esperando, mano. Cadê? Ele caiu. Ele não me acertou em tiro. Parece aqui o Khan de merda aqui. Então não dá pra saber. Vamos jogar sério. Vamos parar de ruxar o gol dele. Muito bem, vamos lá. Ó, um tá caído na cozinha. Os caras vão lá reviver ele, provavelmente. É container ou é bomba essa porra? É contente. Hum, entrevistado. O resto só tá fora, não tá? É, um... É. O container é na sancelha aí, né? É, finaliza o cara na cozinha lá. Opa, tio. Se não os caras vão dar voto por baixo e reviver ele. Já restaram. Já tinha um cara aí atrás. Não. Tava na direita. Ih! Outro aí também. É dois, é dois, é dois. Tá na direita, na direita. Só tem um. Quem que sobrou? Eu. É o Patife. Patife, bora Patife. Eu confio. Patife, Patife. Confia na cal, Patife. Na direita, Patife. Puta caldo, Drizzy. Boa, garoto. É C4? Que porra que é aqui? Aí, matou. O último tá fechado dentro do objetivo. Você tem drone não, Patife? Tem. Cara, tem como olhar o Patife? Tem, tem. Aperta 5, aperta 5. Patife, drone antes, drone antes, Patife. Calma, calma, eu vou dronar. Eu vou pegar pelo cantinho aqui que eles não fortificaram. Aí não conseguem pegar não. Cuidado tem um mute aí. Você vai jogar o drone e vai cair nesse mute mais de volta. Não, meu drone já tá jogado já. Pera aí. Esse cantinho não tem como. Não, mas só bem que tem mute lá. Vai cair no mute, você vai cair no mute. É, tem mute lá. Cadê o cara? Vai tá na direita, vem no cantinho da direita. É, é. Ele tá no cantinho da direita. Ele tá no... Aqui, né? Aí mesmo, reta aí mesmo. É, aí, aí, aí. Abre esse barbijoário aí, mano. Pega no pre-fire nele. Já tem bridge charge? Vai reto, vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Vai reto, reto. Coloca na parede aí. Aí, ó. Aí mesmo. Aí estoura e vira no pre-fire nele. Ah, eu não sabia que ele tinha ângulo, mano. Ah, que merda. Olha. Mano, na moral, ele tinha muita visão de mim. Eu não tinha visão nenhuma dele. Eu devia ter estourado e vindo pra esquerda. Ah, desculpa time. Os cagaram sem pegar lá embaixo, hein, mano. Bagagem, bagagem. Bagagem, bagagem é melhor dele que lá embaixo. Campear. É container, container, só reforçar em cima. Pô, aqui é bom a caveira, hein, mano. Reforça em cima lá o... Você que é rápido, a carteira. O... O índio? É, a índia. Puto, o David tá de Cap'kan. Dá pra fazer o bug lá, que nem o 3K fez, mano. Caramba, pode crer, mano. É o bug que você coloca o Cap'kan em todas as portas ao mesmo tempo. E como é que eu faço isso? Pera aí, a gente vai ter que arrumar tudo aqui antes. Alguém de 12 aí? Tem alguém de 12? Pra manter o rifle em segurança. Vai fazendo buraco ali. Eu vou do outro lado aqui. Tá. O que que eu faço? Fala pra mim. Alguém vai na lateral. Pera aí. Vai ali onde tá o tesourinho. Vai ali onde tá o tesourinho. Tesourinho ali, ah. Vai entrar abaixado. Vai até outra porta. Tem que trabalhar. Ele vai fazer um buraco, você deita e vai rastejando até a metade. Quando chegar na metade, segura o F e o scroll ao mesmo tempo. Tem um buraco errado. Pera aí, pera aí. 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 Calma. Chega no meio da sala. Pera aí. Pode chegar na metade. Você segura o F. E o scroll ao mesmo tempo. reforçando a parede eu acho que o 4 no caso é o o o o 4 isso coloca uma câmera lá coloquei o dv acho que não funciona não sai dai sai dai vem ajudar o piso ta pronto acho que eles arrumaram agora tem que rezar pra quebrar ta sendo engraçadão segundo catuxos eu to chando para 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 filha da puta ai oh driz me traiu o dv fica atras do refém a gente fez isso com igor ele parou de falar com a gente eu nunca mais entro aqui o inimigo de localização do refém ah beleza o cara matou o refém eu falei fica atras do refém que é gg o cara vai matar o refém é muito emocionado na moral ai j funcionou realmente isso isso aqui realmente tem visto frontal ai meu deus é que eles vão pegar no mesmo lugar que a gente o driz continuo falando eu não consegui eu tive que tirar o microfone na hora que ele falou na hora que ele falou bug do cap eu já sabia o cara pouco exagerado coloca em todas as portas ai a gente fez ai a gente pensei com ele ai ninguém falou mais nada ai ele entrou lá e ficou não ta funcionando ai ele tentou sair ai a gente começou a rachar o bico com ele só que todo tesco todo jogo e nunca mais voltou ai meu deus vai tomar no cu ai meu deus ta até com dor de barriga gente ai ai agora a gente tem que ou sabe o próximo que tem que ser alvo desse mane agora errei não não vou falar pra ele porque senão ele vai se preparar alguém vai avisar ele ah depois eu aviso depois eu aviso em off quando a gente estiver gravando tem um em cima tem um em cima tem um em cima só no centro passou a cozinha a gente vai marotar na saída ali cuidado passou a cozinha um em ó marotou 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 ele marotou lá na bunda do avião vamos lá é alguém dronou ai viu como é que ta la tem escudo tem capca em time tem capca em time tem escudo ali ah tem um cara atrás de escudo mano aqui tem sledge ali tem capca em capca como é que destrói o arame papaz ai 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 tem um em cima deixa que eu dou a cara ali de blackbird pra ti eu sei eu afastei o cara dele ele voltou? eu não sei eu tinha jogado um smokezinha ali ai volta 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 praca tem que dar cover tem que dar cover ah tomei eu dei muita bala nele ah tomei nossa nossa tem um pra esquerda também tem um pra esquerda também ai mesmo olha o meu drone ali que eu deixei olha olha o que eu vou avançar como é que tá na ponta do céu essa não carame me fudeu ó tem o cara da j tem já na primeira porta correu correu pega ele pega ele ah já era meteu o pé já em cima cozinha é mais ou menos pra cozinha mas é um pouco depois da cozinha ó eu vou deixar um drone aqui mano alguém olhe aí ver se o cara vai sair pra esquerda a gente vai ficar mirando que eu tenho drone eu te aviso eu te aviso se ruxar tá tem o é o senhor de talcelente tá um em cima um atrás do bagulho lá o dezembro e charge a gente pode despedir aqui ó ah não mas não adianta não porque não tem termite ai depois abre do outro lado ai depois abre pra esquerda ali tem a bomba do mmei cuidado ai ó o da cozinha ta avançando o da cozinha ta avançando certeza ta ele que andou ele que andou ele atirou aqui ele já ta ai ó você viu o laser dele não ele ta ai ele ta ai não ele não avançou ainda não eu aviso mas não falou que ele tirou no seu drone? não não ah mano eu fiquei preso eu tentei correr mas eu fiquei preso ele ta no buraquinho Andrizzy? ele ta lá no fundo na direita tem refém é refém é refém cuidado refém ai não tem ninguém não ah ele veio ruxado desculpa porra eu queria só fazer um barulho e sair correndo você prendeu o arame arame é foda vei não destruiu todo falta o ash nessa também hein eu peguei termite eu não gastei a carga ali fiquei com medo de gastar a carga enrolando porque não tinha reforço não parei porra é pra ta caralho 3 a 0 aqui é bom tem que ter pulse ai mano a reunião tem que ter pulse eu vou de puta mas tu de hook quem que vai trocar troca eu vou de hook então troca vai 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 tem que ter pulse ai não é time porra era pra ta 3 a 0 essa ai mano aquela primeira o dj da ficou triste mano isso ai é pra acabar a camisade né mano é o batismo dj tem que reforçar todas as paredes aqui velho entrou pra família o cara no meio do jogo vai viver de amoeba puta que pariu quem tem arame coloca aqui no corredor inteiro arame como é que joga arame vai ta no seu botão vai ta no seu botão mas deve ter ser 4 aqui solta aqui na porta aqui ó cadê a porta aqui ó aqui atrás só mais 5 segundos na frente da porta vou la em baixo Ah matei um, mas to levando, to levando. Vem aqui, vem que eu dou cover. Tem um cara que subiu aonde você tava. Tem glass? Tem glass? Eu não vi não. Tem a Twitch, subiu aonde o Patif tava a Twitch. E já subiu aqui um cara que não... É um Tetra aqui. Nossa que mentira mano. Tem uns três ou quatro aqui? Tem quatro, tem três não. Ah, detei aqui, detei a Twitch aqui. Boa doc, caralho. Não, não, a janela aqui não vai não. Peguei a... Peguei ele. Ah, o maluco. Aí, peguei. Boa time, caralho, foi linda. Ah, o cara já sabia que eu tava ali, cara. Nossa. Ele tava pegando no corpo, mano. Que agonia. Qual a chance de enterrar com essa merda é grande ainda, né? Ah, mas é que tem uns lugares que são óbvios mesmo. É. É que quando você for jogando muito... O cara virou onde eu tava e deu headshot, cara. Que isso? Ele ganhou embaixo, aí eu vou de guerra. Agora que vai ser alguma parte em cima. A gente vai onde? Qual o lugar que a gente vai? Ahn... Ahn... Eu vou... Põe a entrada principal. Entrada principal é melhor, né? Eu vou na imprensa que eu quero entrar por trás. Eles vão colocar no meio da minha. Eu vou na asa. Ah, é a asa. Eles vão entrar na asa. Verdade, Jonas. Sobe lá na asa. Eu vou entrar pela frente, então eu vou limpando pra gente não tomar puxada. Ah, gente. Mas cê vê, o Iona vira outra em ranqueada, né? Puta que pariu. Não, tá mais ninguém, né? É, cadê? Cadê? Caralho. É, esse droga... Valeu. Asa mesmo. O cara marca muito em ranqueada. Tem que ganhar essa e a próxima pra acabar, hein? Ah, travei o drone. Ih, pica-pica-chute. Passou perto de mim, esse aí. É, a gente não ganhou do Matakana, hein? Esse, esse, esse. Esse, esse, esse. Não viu do Battle Island antes dos caras? Não. É o irmão do cacho bolado. É global o bagulho, é. Pessoal que é banindo os outros. O mundo inteiro, parece. Pô, então tão banindo um pouco, né? É, então. Operação ainda de pé. Ahn... A gente já foi tudo. Tudo tudo, mano. Vai ali por baixo? É besteira. Tem um cara aqui já na porta. Puta merda, me matou. Aí que eu vou dronear aí, Blitz. Tem ninguém. Pode avançar. Derrubei um cara lá. Mas eu não vou conseguir finalizar ele. Pode ir na, Blitz. Pode ir na, Blitz. Quem que é? Pode ir, Fih? Tô aqui. Tô do outro lado, tô do outro lado. Pode ir. Tem ninguém lá na próxima sala também, não. Tem um mute. Destrói o mute ali na frente da porta, ó. Onde? Embaixo de você. Não tô à direita. Eu derrubei um cara lá. É, tem. Você consegue atirar através da janela? Oi? Esse aqui é do Greta Através. Puta, a gente foi sem Tormash de novo, gente. Tem um que passou pra dentro aqui, mano. Peguei um. Nossa! Foi brabo, hein. Ali, ó. Nossa! Ah, já me matou, mano. Matou eu e você, mano. Achei que tava com o escudo aberto, né? Não, eu tava com o escudo certo, mano. Já cagou demais. Foi tirar em você e me acertou. Ok. Ok. Deu do baixo de carteirinha. O baixo de carteirinha já foi, né? Acho que tem aí pra cima da esquerda. Ah, peraí. O carteira é o... Ah, tem os dois lados. Dois na cozinha. Dois na cozinha e dois no objetivo, Iona. Um em cada canto da cozinha. Nunca dá direito. Ah, tem onde ficar tanto. Boa. Mais um. Mais um. Tem só três agora. Vamos ver. Quero ver que tocou merda, Iona. Nossa, foi bocão, mano. Que mentira. Ai, que merda. Não tinha ganhado nenhuma atacando. Oh, que horas lança o No Man pra PC? 13, né? Sei lá. Eu vi. Vou jogar essa porra no PC, velho. Eu tinha pego no PC porque eu achava que tinha lançado... Ia lançar ao mesmo tempo no PS4 no PC. Aí me inventam essa aí de... É. Exclusividade. Tomar no cu. Tomar no cu. É assim, mano. Eu gastei, Feio. Não, e pior que eles me... É onde agora? A porra da Sony me manda o código do jogo um dia antes que o jogo lança. Serve de que é pra mim. Não é. De brincadeira, é possível. Somente o necessário, velho. Só pra você testar, só. Ah, é. Fortifique a sala. Você precisa manter o refém seguro. Masem as partes para os colegas. Bora. Caralho, tu bolas novas de um mapa aqui. O negócio tá começando. Ó o... Departa tudo aí atrás. Ó o drone descendo. Vamo aí. Vamo lá. Tô vindo o drone aí. Por quê? Vou tá perto aqui. Resta, dez segundos. Cinco segundos e contado. Anti-posição. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Do outro lado Tem glass? Alguém viu se tem glass? Eles nasceram no oeste Bate carteira E quem aqui? Coitado, todo coitado Vou ficar no refém Matei a Twitch Quem caiu ai? Alguém caiu? Alguém caiu não, não foi o Frank Alguém caiu a botada, acho que foi o Frank O Pativ, tem na porta O Iona Aqui, ajuda aqui embaixo A Ashe, tá na porta aqui Ela vai me matar Peraí, peraí Segura, segura Cadê ela? Já morreu Salvou demais Só mais um Ah mano Na escada da cabine Ai Me dá um tiro no PM Revive ai ô DJ Vamo ver se sabe fazer o SAMU Não dá, esquece, você já subiu Tô com oito de vida Sai agora mesmo, eles descobriram Na escada da cabine mano Aí ó Tô vendo, tô vendo o pezinho dele Tá bem aqui ó Pegou? Tô vendo Tava explodindo o C4, a gente não tem porra nenhuma É, agora vai assim Tem que ganhar, a gente tem que ganhar uma Tá atacando velho A gente não vai ganhar uma porra não A gente só ganhou defendendo Será que a gente começa e defendendo né Ih, fudeu Eu vou de... Eu acho que vou de blitz né É melhor ir de montagem Sim, não é mano Coloca a Thermite ô DJ Thermite Vambora Não, não joga, eu jogo precisava de... Com bem mesmo mano Vambora 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 de cap Vam aí porra, não tá difícil não Esses caras não são tão bons não É, a gente tem que ganhar é se atacando só A gente tá dando bobeira no ataque Eles foram embaixo né É, na última primeira eles foram em cima né Antes de entrar tenta pescar pelo menos um ou dois mano É embaixo, é embaixo É embaixo, tá Onde eles marotaram na última? Lá na bunda ali ó Ah, eles mataram todo mundo Nem saí do bagulho também O cara lá foi a maioria do container Teve um cara fora só do container lá que eu estou A dozeira lá Onde é que eu estou mano? Embaixo Ah, não marcamos né Eu não consegui marcar não Eu nem vou conseguir também Mas é embaixo Ah, tem pulse hein O pulse vai ficar ali na porta Sobe a escada aí pô Pati, vê se vai ficar alguém lá em cima Senão a gente já rusha aí Vai, o pulse vai ficar em cima Ó, o pulse saiu ué Permissão para instar Encontrar refém e levar ao ponto de extração Não, não subiu não O pulse não subiu não Provavelmente vai ficar do lado da porta aqui Subiu Ele subiu, ele subiu Ele subiu, pulse subiu Subiu? Subiu Tô com o drone lá, pera ai Dá pra lá entrar ele? Ele não tá perto de a escada não? Ah não, ele tá na cozinha Ele tá vendo vocês pelo pulse Ele me viu Ele tá na cozinha, ele tá na cozinha Aí, 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 aí. Matei. Matou? Boa. Eu perdi o drone, eu perdi o drone. Cuidado aí. Eu matei ele, eu matei ele. DJ, chega aí, chega aí, DJ. Tô indo. Será que eu vou instalar essa parede aqui? Coloca lá o termite. Chega pra aquela parede e aperta 4. A cara de 10 metros aqui? Essa aqui? É. Ai, ai, ai. Nossa, tem um cara quase me varou ali, velho. Ai, eu tô sem munição. Explode? Pode escudir. Aperta 4, aperta 4. Vamos botão. Driss, não tão atirando aqui ainda. Ele tá bem aqui, ó. Peguei ele da cozinha, hein. Eu tenho um aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui atrás desse bagulho último. Falta mais um aí. Quase joguei a granada, mano. Tá aqui, tá aqui, velho. Tá aqui, tá aqui. Boa time, caralho, linda. Aliados venceram. Eu, eu, eu tentando quebrar o bagulho. E o leg lavando, falando, porra. Boa time. É super linda. Ué? Não tinha ganho, não era só... É, não é? Porque agora vem os desempates aqui. Não, mas é que é a prorrogação. É, a prorrogação aqui é... É, a prorrogação aqui é... O Zubat, o que é o... Qual? É, tá chamando alguém de hacker. Falando que tá vendo o trabalho das paredes. Algum dos Zubat. Pô, mas você... Não sou eu. É o estéreo sim. Não sou eu não. É sim. Zubat uma. Falando Zubat uma. Viu? É você, o... Rackão. Rackão vidioso. É o carteira? Não, tá falando de mim. Ah, não. Não, é o... É porque... É o pulso que eu matei aquela hora varada ali que você falou que ele tava em cima. Não, ele falou de mim. Ele falou que é um carteira. Ele falou que eu sou o... Tá de rato? Faz isso mesmo? Ao vivo? Assim? Eu tô ao vivo. Vixe. Vai deixar o vando no live aí, porra. Não, não chamo... Não chamo estéreo online. Manta treta. Manta treta. Manta treta. Ô, ô, DJ. DJ, já fez o glitch de colocar o Capcom em todos os... Esse cara é muito boçal. É verdade. É verdade. Ô, mano, a gente arriscou pra caralho perder a partida só pra fazer um Manny. A gente tinha muito lixo, né, velho? Tomar no cu. Vai, vai, DJ. Quebra a portinha aí. Eu não olhei o bagulho, cara. Eu tava jogando no Overwatch ali. Com o Lúcio e o Nírios. Eu só queria saber que eu gostava pra fora. Tava bom que eu quero curar. Mas eu não quero... Hermite foi. Nossa, quase tomei. Quase... Hermite morreu, volta, volta. Hermite morreu. Boa, boa. Deixei a porta do DJ aberta porque eles vão... Eles vão... O DJ colocou a trap. Ai, eu queria muito ver esse cara cair na trap, mano. É, na moral. É, eu vou dar um susto cair nessa porra, viado. Puta que pariu. Fecha aí, DJ. Vou ficar aqui com o Manny. O Manny. Mas já era. Guiana já matou todas. Só 5x2, ah. Já tá no easy, porra. Vamos no chão, pô. Vamos no chão, vamos no chão. Atrás do caminhão de bombeirinha. Atrás do caminhão de bombeirinha. Quase morri. Vou sair daqui antes que eu morra. Ah, que vacilo. Esquece, 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 esquece. Esquece, 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 esquece. Volta, 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 volta. Onde ele tá, Vionia? Até o caminhão de bombeira, mas... Coloca os dois. Coloca na minha tela, coloca na minha tela. Coloca os dois. É você, calma. Nossa, eu tô muito meado, velho. Tô com muito quadrinho. É, quieto. O primeiro à esquerda. Aí embaixo. Boa, boa. Só ele que falta. É o caminhão de bombeiro lá. Ele tá com metade da vida. Espera, espera, segura. Vou ruxar. Eu tô vendo através da janela aqui onde ele tá. Eu vou ruxar ele. Onde ele tá? Marca ele aí que eu... Eu tô tentando achar ele, tô tentando achar ele. Quando sai esse troço fica aparecendo se você vai ser detectado de caralho. É, fica te mostrando através da parede. Isso é roubado, mano. Eu acho que ele tá lá para trás. Ah, ele tá aqui na escada, ó. Tá na escada, certeza? Vou ficar dançando aqui com ele, ó. Ué, não tava não. Vitória, viada. Todos os inimigos foram eliminados. Ah, Drizzy. Não, ele tava na minha escada, porra. Drizzy, mano. Porra, olha. Eu tô aqui dançando com ele ali, ó. Olha a minha sequaça explodindo. Pô. Eita, que isso? Ih, o hack vazou. Ih, pessoal. Deita o vídeo. O que acontece que a gente ganha assim? Ah, você ainda não vai ganhar... MD10. Pô, conta pra ele? É, você tem que fazer MD10 ainda. Conta pra ele, MD10? Conta, conta MD10. Ah, aí sim, ó. O DJ já vai começar a ourinho se continuar assim, porra. Opa. Onde que eu jogo uma só? Opa!